10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa data foi criada pela ONU para lembrar da instituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948. Mesmo depois de tanto tempo, muitas pessoas ainda não conhecem o que são os direitos humanos e até criam algumas ideias erradas sobre essas diretrizes que são tão importantes para a gente. Então, para a gente discutir um pouco sobre esse assunto, a gente conversa com a professora Nery de Barros Almeida, diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Confira. Professora, pensando num público amplo, muitas vezes, que não tem muito contato com esses conceitos, essas diretrizes, como é que a gente pode definir o que são os direitos humanos? Bom, os direitos humanos, Felipe, eles têm uma história. Então, eles têm mudanças ao longo do tempo. Mas a gente pode dizer, em linhas gerais, que os direitos humanos são um conceito, mas são também um conjunto de prescrições. Esse conceito de direitos humanos, ele aparece no século XVIII, em meados do século XVIII, no contexto de discussão de ideias que estão pensando um mundo diferente do mundo dos privilégios, muito próprio da monarquia, da época dos reis, da época da nobreza, e estão pensando como que seria a gestão desse mundo no sentido da construção da felicidade dos homens. E aí se desenvolve essa ideia de que todas as pessoas, sendo iguais, ninguém nunca duvidou disso, mas a novidade é que se começa a desenvolver um ambiente de ideias em que se protesta que a igualdade natural entre os homens deve ter como contrapartida uma igualdade jurídica. Então, a ideia de que todos os homens seriam iguais, não apenas do ponto de vista natural, mas também diante da lei, ela dá lugar à noção de que essa lei deveria assegurar alguns direitos fundamentais. Em princípio, esses direitos seriam o próprio direito à igualdade, o direito à liberdade, porque sem a liberdade as pessoas não são iguais, o direito à justiça para preservar a liberdade e a igualdade. No século XVIII ainda, alguns documentos surgiram que são muito diferentes entre si e que passam por essa discussão, essa reivindicação, melhor dizendo, de direitos. E nesses documentos a gente tem uma visão diferente do que seriam esses direitos, porque esses documentos são criados em ambientes muito específicos. Então, por exemplo, na independência dos Estados Unidos, na própria Revolução Francesa e na Revolução Haitiana, eu cito esses três grandes exemplos. Então, quando a gente chega em 1948 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos é proposta, a gente tem algumas novidades que acontecem nesse momento e que merecem ser celebradas. A primeira delas é que a gente tem, pela primeira vez, um marco mundial, um documento assinado por um grupo significativo numericamente das nações do planeta, concordando com a ideia de que existem direitos humanos, de que os homens são iguais e que essa igualdade deve corresponder a uma igualdade jurídica, a direitos iguais. Nós não estamos ainda vivendo uma situação de plenitude, de realização dos direitos humanos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, no entanto, que esse documento merece respeito e ele merece atenção porque ele cria um marco. E esse marco internacional, além do compromisso que os países assumem, um compromisso ainda cumprido de maneira muito desigual, temos também o papel educativo dessa Declaração. A educação em direitos humanos é um dos instrumentos mais importantes para a efetivação dos direitos humanos na cultura, ou seja, num lugar onde realmente a gente vai ter um substrato que vai dar o apoio para as reivindicações e para a consciência da importância dos direitos humanos. Então, a Declaração, ela cria uma cultura dos direitos que a torna um documento ímpar no cenário mundial por meio do qual muitas pessoas que não se compreendem como sujeito de direitos vêm a se reconhecer como tal. Então, ela tem um papel cultural, além de ser um marco jurídico importante. Outra importância da Declaração é o passo que ela dá, além, na questão da inclusão. Então, quando a Declaração fala de que o que está escrito ali é válido, independentemente da condição social, da origem nacional, do sexo, da formação educacional, esses critérios todos, eles são muito importantes para estabelecer. Estamos falando em direitos humanos num novo contexto, que é o contexto da inclusão. Então, a gente tem, no contexto da, posterior à Segunda Guerra Mundial, um avanço dos direitos humanos, que eu diria que chega num ponto decisivo nos últimos 30 anos, que diz respeito à inclusão. Ou seja, os direitos humanos, eles são uma experiência que se torna prática para alguns, geralmente os privilegiados têm acesso a esses direitos, e os vulneráveis, as minorias, não têm acesso a esses direitos. Então, a vontade de transformar os direitos humanos, finalmente, de uma ideia importante em uma prática importante, age fundamentalmente nessa história em dois sentidos. Em primeiro, se os direitos humanos são menos acessíveis aos vulneráveis, vamos identificar os pontos de vulnerabilidade, vamos levantar dados e estabelecer políticas específicas para produzir a promoção dos direitos humanos entre esses grupos. E é aí que a gente começa a entrar no conflito, porque algumas pessoas que já tinham o usufruto dos direitos humanos começam a ver nessa extensão dos direitos humanos uma extensão indevida, quase como se isso significasse uma perda do seu próprio direito. Então, na verdade, a gente começa a ter um embate porque algumas pessoas viviam os direitos humanos como privilégio. Quando a gente está, desde o século XVIII, numa lógica de combate aos privilégios, mas o fato é que ainda hoje a lógica dos privilégios é muito forte e tem um impacto muito grande na contracorrente aos direitos humanos, no combate, na crítica, na detração do valor dos direitos humanos. E justamente nessa questão que você mesma colocou, né, professora, da importância da educação para esses direitos humanos. É com a educação que a gente supera esses discursos que vão contra os direitos humanos, que muitas vezes colocam aí ideias erradas, como a gente vê muitas vezes, direitos humanos significa, defender os direitos humanos significa defender bandidos, é com a educação para os direitos humanos que a gente supera esses problemas? Eu acredito que nós superamos com a educação e direitos humanos, com um pensamento crítico geral que permite que o cidadão faça sozinho o seu percurso avariativo daquilo que chega a ele como informação, mas também por meio de políticas públicas que mostram na prática a legitimidade dessas ações. E também com políticas públicas que fazem jus aos compromissos que os países têm com os direitos humanos. porque os direitos humanos não entram nos países sem pedir licença. A gente tem aí a nossa Constituição, o artigo 5º da Constituição, ele é a tradução constitucional dos direitos humanos feita pelo povo brasileiro, pelos nossos representantes legitimamente escolhidos para definir qual deve ser a nossa carta magna, quais os termos que a constituem. Professora, para a gente finalizar, inclusive abordando essa questão de políticas públicas na defesa dos direitos humanos, a Unicamp aprovou recentemente a sua política institucional de direitos humanos. Explica para a gente como é que essa política institucional vai contribuir para o trabalho que a Unicamp realiza nesse sentido. A política institucional, ela é um apoio importante para o trabalho que a Diretoria Executiva de Direitos Humanos faz, porque a voz do nosso conselho universitário, a nossa instância máxima, é sobre o caminho que essa política deve tomar. Então, a gente tem ali no documento um compromisso público de toda a universidade com alguns princípios que nós entendemos como responsabilidade da nossa missão institucional. Então, a gente está aí ligando o ensino universitário, a pesquisa universitária com direitos humanos. E como é que a gente realiza isso? Primeiramente, com um respeito profundo aos sujeitos e pelo conhecimento da situação dos direitos humanos dentro da nossa própria universidade. Então, isso passa por uma manifestação pública da nossa concordância com uma política dos direitos, uma política do respeito e uma política da inclusão. E também com a política da cultura de paz. Porque é muito importante que uma instituição como a Unicamp, que tem uma missão social tão relevante, que ela realize essa discussão sobre a importância dos direitos, sobre a importância de se falar em direitos humanos na universidade, dentro da linguagem de paz. Ou seja, para a construção de novos pactos, na perspectiva do estabelecimento de alianças, de consensos em torno de ações que devem ser prioritárias, para a gente começar a cumprir um grande plano que passa pela inclusão dos sujeitos, pelo respeito, pelo reconhecimento dos direitos que todos os cidadãos têm, pelo lugar de fala, que significa ouvir as pessoas a respeito das suas próprias experiências e de como eles veem aquilo que é na nossa sociedade o preconceito, a discriminação, o racismo. E passa também por pensar a formação profissional dos nossos estudantes, como é que eles podem ter no horizonte da maneira como eles pensam o mundo, seja um historiador, um sociólogo, um antropólogo, um engenheiro, um tecnólogo, como é que eles pensam o mundo de uma maneira comprometida com respeito à dignidade humana? Tá certo, professora. Obrigado por esses seus esclarecimentos para a gente compreender melhor o que são os direitos humanos e também buscar nos nossos trabalhos, nas nossas ações, a defesa desses direitos. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Felipe, e seguimos juntos nessa trilha de descoberta a respeito de nós mesmos, para que nós possamos ser cidadãos mais solidários com a solidariedade, com a... Cidadãos mais solidários com os direitos dos outros cidadãos. Obrigado.